Jesus Oh, Jesus Jesus é o nome mais lindo e santo Jesus, neste nome há cura e força Quando chamo teu nome, as trevas fogem Montanhas se morfem Quando chamo teu nome, cadeias se rompem Não podem me deter Jesus, teu nome é o mais lindo de todos Santo, Salvador Jesus, só tu és o Deus poderoso Nosso restaurador, Jesus Jesus, nome maravilhoso e santo Jesus, este nome liberta e salva Quando chamo teu nome, as trevas fogem Montanhas se movem Quando chamo teu nome, cadeias se rompem Já não podem me deter Jesus, teu nome é o mais lindo de todos Santo, Salvador Jesus, só tu és o Deus poderoso Nosso restaurador, Jesus Jesus, teu nome é o mais lindo de todos Santo, Salvador Jesus, só tu és o Deus poderoso Nosso restaurador, Jesus Te exaltamos Te exaltamos Te exaltamos Te exaltamos Alto e mais alto Te exaltamos 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 Alto e mais alto Te exaltamos Te exaltamos Te exaltamos Aceit sessions Te exaltamos